a nossa cor que já é quase não tem tá é raro achar essa cor aqui ó o narizinho vermelho cor do pelo e olho azul castanho tá é uma fêmea e aqui lindinha o pessoal gosta muito de cachorrinha fêmea que não mija nas rodas do carro né apesar que se a roda do carro for de alumínio não tem problema e se o portão também pode alumínio não tem problema tá e o cachorrinho macho ele dá menos trabalho do que a cachorrinha fêmea em certas situações que ele não entra em fio então não tem esses dor de cabeça as cachorrinhas quando entra em fio ela dá muito trabalho a vontade que ele não mija nos portão mas se for um portão de alumínio e a roda do carro for de alumínio não tem problema ele mijar nas rodas do carro não tem problema mexer no portão tá bom